A hora da verdade está chegando para Alice, Sérgio e Lucas. Isso porque nos próximos capítulos da novela Se Nos Deixam, Alice vai descobrir que o jovem, na verdade, é fruto de Sérgio com a empregada, o que o levou a ser renegado desde o dia do seu nascimento. Lucas será responsável pelo caso Vinhatona. Exausto de sempre ter sido motivo de vergonha para o pai, o vilão vai decidir entrar na justiça e finalmente conseguirá ser reconhecido de forma legal como herdeiro do jornalista. Feliz com a vitória judicial, ele fará questão de esfregar o que conseguiu na cara do pai e de todos os membros da família dele. Durante uma reunião na casa de Alice, o rapaz chegará festejando de maneira irônica, dizendo seu filho que faltava na família. Com o cinismo, Lucas dirá estar com a sentença do tribunal que garante que ele é o filho legítimo de Sérgio e que ele é oficialmente o Lucas Carranza. Alice ficará pasma quando ver as palavras ditas pelo jovem. Alice vai exigir saber quem é a mãe do garoto. E Lucas dirá que sua mãe se chama Prudência e perguntará se a madame se lembra dela. Em choque com a revelação, Alice começará a gritar com Sérgio, você teve um filho com Prudência, a mulher que trabalhava na nossa casa, um filho com a empregada, dirá Alice furiosa. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho